Olha, reportagem que acaba de chegar, 200 funcionárias foram demitidas e até agora não receberam nada. Nem o pagamento do último salário, mas a mulherada foi colocar a boca no trombone e está exigindo pagamento. Os representantes da empresa que é terceirizada, ó, deram pinote, simplesmente sumiram. Ninguém consegue contato. Desempregadas e sem dinheiro, elas recorreram à justiça e chamaram a Record. Antigamente o pessoal chamava outra emissora, hoje o pessoal chama a Record, que a Record vai lá e, ó, deixa o pessoal falar. Balança a reportagem. Os olerites nas mãos eram a garantia de um trabalho com carteira assinada, até o dia que essas auxiliares de limpeza receberam a notícia da demissão. Eles me ligaram e falaram que era para comparecer ao escritório porque eu tinha sido demitida. E só então elas descobriram que todas as 200 funcionárias da empresa foram mandadas embora ao mesmo tempo. A demissão veio sem o pagamento do último salário e também de todos os direitos trabalhistas. Cinco anos, sem férias. O décimo terceiro parcelaram em três vezes, pagaram só duas. O aumento de dois mil e quinze parcelaram em dez vezes, pagaram só duas também. Eu trabalhei dois anos e meio, não recebi nada, não tive férias, não tive décimo terceiro. A empresa denunciada terceiriza serviços de limpeza, fornecendo mão de obra para escolas estaduais em Guarulhos, na Grande São Paulo. Um mês depois de serem demitidas, as ex-funcionárias foram informadas sobre o valor que seria pago com a rescisão de contrato. Na data marcada para o depósito, nada aconteceu. Quando elas procuraram o escritório da empresa para falar com os representantes, também não encontraram mais ninguém. Desapareceu. Sumiu que ninguém sabe notícia. E nós, no prejuízo. As ex-funcionárias também reclamam que não foram dadas as baixas nas carteiras de trabalho e, por isso, não conseguem nem receber o seguro-desemprego. Algumas choram por estar passando necessidade. Tem gente que está passando fome, água sendo cortada, luz sendo cortada. É triste isso aí, porque a gente trabalhou. E os problemas vão além. Os descontos do fundo de garantia nos salários aconteciam, mas os valores não eram depositados nas contas ativas do FGTS. Na busca pelos direitos, as ex-funcionárias procuraram uma advogada trabalhista. Ela diz que a empresa já responde a dezenas de processos por fraude. Eu espero realmente uma ajuda do Ministério Público, porque, ao que tudo indica, eles devem ter ainda verbas para receber da Secretaria de Educação. E essa verba, se houver necessidade de ser paga, para poder ser depositada em juízo e garantir pelo menos uma porcentagem dos direitos trabalhistas dessas pessoas. Nós procuramos a dona da empresa no endereço indicado no registro da razão social. Segundo o zelador, ela já não mora mais aqui. Pelo telefone, tentamos falar com o diretor e também não conseguimos contato. Grave seu recado. Você só será tarifado após o final. O telefone do diretor da empresa cai direto na caixa postal. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, o contrato foi cancelado, porque a empresa terceirizada deixou de apresentar comprovante de irregularidade fiscal. E que, durante o período vigente, até o início deste ano, fez todos os pagamentos em dia à empresa. Queremos o nosso direito! Queremos o nosso direito! Triste demais, né? Quanta mãe de família, quanta mulher que sustenta a casa com esse dinheirinho. E aí a empresa some, não paga ninguém, desaparece e deixa todo mundo na mão aí. Triste demais isso. Triste demais.